Bruno Henrique na frente, no toque para o Bernabéi, no cruzamento na área, pra fora! O Wesley perdeu na pequena área, Zé Alberto! O Wesley chegou atrasado e também o Borré estava ali na jogada e chegou um pouco depois ainda do Wesley. Agora a jogada do Bernabéi pela esquerda foi boa, o cruzamento rasante, esperando aquela. Chega um pé, bate e é gol, não chegou. Chegou um pouquinho atrasado, é tiro de meta para a equipe do Tomaiapo. O placar é 0x0 na informação kteo.com. Olha só o que são os números do jogo, o Inter tem 73% de pós-te-bola, mas se tu for para as finalizações na casinha, o Inter tem duas apenas e o Tomaiapo tem uma. O Inter tem muito chute errado que não dá em nada por afombação, então a produção ofensiva do Inter é quase nula. apesar de toda essa pós-te-bola e muitos passos para trás. Escanteio para o Inter, Maurício autorizado pela arbitragem, levantou, o mercado está subindo de cabeça, tentativa com o Borré, tira, Justiniano, outro escanteio, Zé Alberto. Na bola que foi alçada, o primeiro toque do jogador do Inter e Justiniano tocando pela linha de fundo, escanteio. Maurício de novo, outra bola buscando o mercado, o cabeceio e o gole, ele espalma pela linha de fundo. Ele é baixinho, ele se estica todo e consegue tirar, Zé Alberto. Elástico, acrobático o goleiro. Cabeçada do mercado, escanteio de novo para o Inter, ele é pela direita agora, informando o grupo Iesa. E agora mais confusão, empurra daqui, empurra dali, Justiniano na marca do pênalti, Borré está envolvido e o juiz Cristian Ferreira está no bolo e vai dar amarelo para o mercado agora. Bom, tá, conforme informamos em primeira mão. Se não foi antes, foi agora, né? Cartão amarelo para o mercado que empurrou o jogador boliviano e ficou caído. Gustavo Prado para cima do Avilés, dribulou bem, chegou no bico, recuou para o Bustos, cruzou. No meio do caminho, tira de qualquer maneira, vem de a mil. Ela sobra para o Bernabéi, passou por um, vem de novo para a direita, na ponta, para Gustavo Prado. Agora chega o Inter, bateu direto pela linha de fundo, o garoto tentou. Aos 50 minutos e meio vai terminar o jogo e o Inter não vai conseguir ganhar do Tomaiapo, Zé Alberto. E tem festa já, já tem festa no lado do Tomaiapo, aquele velho terminou, terminou, tudo aquilo que se faz quando tem um resultado a favor. O técnico do Tomaiapo, o Christian, ele está, olha aí, eu acho que agora está até beijando a medalhinha, de tão feliz que está ali do lado de fora. Ele mandou o Rioja, o capitão do Tomaiapo que estava caído, levantar para o Galindo bater o tiro de metro e o jogo acabar. Aqui tem vida, aqui tem Unimed, bateu o Galindo, o jogo acabou. O Internacional consegue a proeza de não ganhar de um time que é profissional há menos de 15 anos. De um time que não está na elite do futebol boliviano há tanto tempo, se profissionalizou. Chegou na elite há quatro anos, pela primeira vez joga fora do país e o Inter não consegue ganhar do Real Tomaiapo. Se estava ruim no gauchão, está pior na Sul-Americana, Bertoncelo! Tem apenas dois pontos na fase de grupos da Copa Sul-Americana e nos últimos quatro jogos, quatro empates. E pior, nos últimos quatro jogos, apenas um gol feito, gol de René contra o Juventude. O Inter agora foca no Brasileirão.